Música Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te dê glória, aleluia Aleluia, 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 aleluia Senhor, eu preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Eu sou o meu nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os santos cantarei Vai santo, exaltado, aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia.